O que eu tô achando da coroa do pop que está na cabeça de CharlieXX, os indicados do VMA 2024, e uma dica de filme maravilhoso pra vocês verem. Começou o Peguei Grade 3ª edição. A CharlieXX fez 32 anos agora, dia 2 de agosto, e ela deve estar tendo um dos melhores aniversários da vida dela. Ela tem mil motivos pra comemorar. Aliás, uma salva de palmas pra ela, que finalmente chegou ao Olimpo do pop. Ela agora, dá pra dizer que ela é uma A-list. A cantora e compositora britânica era daquelas artistas que corriam por fora, sabe? Com as amigas dela. Elas eram muito cool pra serem muito famosas e reconhecidas no pop. Tove Law, a Kylie Rae Jepsen, a Marina, aquela do The Diamonds, a CharlieXX até sentiu um pouco o gostinho do sucesso fazendo Fancy com a Iguazilha, aquela do Icona Pop, I Love It, mas nunca foi a atenção completamente voltada pra ela, e ela no topo das paradas, como tá acontecendo agora. Então, ela é uma das donas da bola hoje do pop. Junto com Billie Eilish, com Taylor Swift, com Chapel Roman, Sabrina Carpenter... E é isso, não tem como negar. Quem tá com a coroa do pop na cabeça é mesmo o CharlieXX, e a grande culpa disso é Brett, seu mais novo disco, indiscutivelmente um dos maiores lançamentos de 2024. Tá dando o que falar, e o disco não para de dar o que falar. Quando você pensa que Brett vai esfriar, ele esquenta de novo. Quando você pensa que vão parar de falar de Brett, vem a Kamala Harris. Eu vou explicar. Toda hora ela lança uma nova versão de um disco, e o senso de humor britânico dela faz isso muito bem, com o título das faixas, com o título do disco novo. É a mesma coisa, mas agora tem mais três faixas. É a mesma coisa, mas agora não sei o quê. É maravilhoso. A CharlieXX entende a internet como ninguém. Ela entende essa zoeira muito bem. A primeira participação especial foi com o Lorde, com o Girl So Confusing, e agora, mais recentemente, teve Billie Eilish com o Guess, que lançou um clipe maravilhoso. Lesbianismo no seu ápice. Muitas calcinhas numa música deliciosa. Uma parceria pop original, uma parceria pop divertida, nova, que faz tempo que a gente está querendo ver, e acho que talvez seja isso que explica o sucesso de Brett. É realmente a originalidade do que ela está fazendo. Eu sempre disse que para um artista chamar a atenção de todo mundo, não bastava somente fazer música boa. Infelizmente, né? A gente sabe que uma boa estratégia de marketing faz parte de todo o conjunto. Elton John não se vestia de pato Donald e sentava no piano à toa, né? O David Bowen não fingia ser um alienígena e fingia a própria morte à toa. A Madonna não provocava os religiosos com religião e com sexo só porque ela precisava fazer isso. Aquilo ali trazia benefícios. Aquilo ali chamava a atenção para a música deles. Michael Jackson nem preciso falar, né? Então foi isso que aconteceu agora com o Charlie X. Que sempre foi uma grande compositora e uma grande artista pop. No caso de Charlie X. Numa época bem mais difícil na internet, ela conseguiu um feito histórico que foi uma conversa e uma piada e uma quantidade absurda de memes com o seu novo disco. E que não para. É um disco bom da Charlie X. Mas nem é ainda o disco mais fácil de uma sonoridade pop mais fácil. E mesmo assim ele emplacou. Isso daí que é assustador demais. Eu acho que o conceito de ser aquele verde limão, aquelas fontes pequenas e a internet abraçando aquilo. Aquela piada sendo replicada mil vezes. Ficou divertido. Todo mundo gostou de brincar. Veio a entrada de Kamala Harris na presidência. As pessoas começaram... Ela chegou a twittar Kamala Harris is Brat. E as pessoas começaram a usar as músicas na campanha da candidata à presidência. E o negócio simplesmente não parou. Aí vieram as participações especiais. E o disco não para de ser falado. Eu não vi, eu juro pra você, fiquei pensando na redação junto com os meninos, desse fenômeno sendo tão falado e brincado com o disco por tanto tempo. Esse volume de memes, esse volume de brincadeiras. E essa força que teve Brat na internet. Que eu lembro... Me ajudem vocês nos comentários se eu estiver errado. Eu lembro dos Cowboys, um Cowboy Carter. Eu lembro da quantidade de gente empinando moto quando veio a Motomami. Mas igual Brat, na internet, eu não lembro de acontecer. Lembro de fenômenos do tipo a Beyoncé lançando o disco homônimo Beyoncé, obviamente. E sendo uma grande surpresa e mudando a indústria. Mas igual Brat, eu não lembro. A minha luz desligou. Vai ter que ser assim mesmo. Então essas coisas aconteceram, mas nada comparado à magnitude e essa longevidade que a Charlie X-X está conseguindo com tanta esperteza e bom humor. Dá vontade de ser amigo dela. Dá vontade de colocar mesmo a coroa do pop assim na cabeça dela. Será que vem aí uma indicação ao álbum do ano? Pra Brat? Junto com o da Billie Eilish? Junto com o Cowboy Carter da Beyoncé? A gente vai esperar pra ver. Vamos pro próximo assunto. A MTV divulgou, foi nessa terça-feira, a lista dos indicados ao VMA 2024. Lembra dessa festa, né? Dessa premiação. Lembra que Beyoncé ia, se apresentava, Madonna, Michael Jackson. As pessoas brigavam por clipe. O Kanye West tirava o microfone da mão de Taylor Swift. E é essa premiação. Ela existe ainda. As pessoas escolhem... Não, para. Vamos falar dos indicados. Vamos focar aqui. A campeã de indicações desse ano é Taylor Swift. Dez indicações pra ganhar aquele astronauta prateado, bonito. Depois dela vem Post Malone e Ariana Grande com seis indicações cada. O mais legal pros brasileiros é que Anitta tá aqui. E o mais legal ainda é que essa é a terceira vez que Anitta é indicada ao VMA, só que dessa vez ela tá indicada com dois clipes numa mesma categoria. Ela tá na melhor clipe latino com Mil Faces e Belaqueu, aquela música com Pesso Pluma. Imagina se ela ganha? Não sei. Vamos comentar o resto? Quando eu penso em VMA, eu penso em clipe. E eu tô preocupado com o melhor clipe do ano. Tem Ariana Grande com We Can't Be Friends. É um clipe bem Taylor Swift, pra ser sincero. É uma historinha. Aliás, a música também parece bastante Taylor Swift. É uma história de amor. Ela tá tentando esquecer o amor dela. É uma composição que lembra muito o tipo de composição de Taylor Swift. Eu gosto muito da música. É um dos clipes favoritos nessa categoria. Tem referência cinematográfica com o brilho eterno de uma memória sem lembranças. É muito bonitinho. E pode ser que ganhe mesmo, tá? Outro clipe que eu gosto muito, e esse daqui é meu favorito nessa categoria, é o de Paint the Town Red, da Doja Cat. Porque é original. Porque é irônico. Porque é imageticamente poderoso. Ela tá pintada de diabo. Eu não vi um clipe parecido ainda. A música é perfeita. Casa muito bem com o clipe. Eu adoro esse clipe. Eu acho que ele chamou muita atenção. E talvez mereça levar mesmo o clipe do ano. Porque os outros candidatos aqui, sinceramente, Lance da Billy A, ele chama a música ótima, mas o clipe, né? A Taylor Swift também tá concorrendo aqui com o Post Malone com o Fortnite. Um clipe super de época, preto e branco. E eu fico pensando, quem faz coisa preto e branco hoje em dia, né? Se acha? A Cisa tá com o Snooze, com vários namorados no clipe dela. Eu adoro uma cena que o namorado fica comendo batata frita da bunda dela. É um clipe bonitinho. Nada extraordinário. E o Eminem com o Houdini. Porque ele trouxe o Dr. J de volta. Nessa música ele tá lá. Guess who's back. Guess who's back. Ele trouxe de volta esse trecho da música dele. E na minha cabeça fica assim. I don't care. I don't care. Enfim. É um clipe com bastante CGI. Nada demais. Ainda acho que Ariana Grande e Doja Cat são uma das grandes favoritas aqui nessa categoria. Quem vai levar? Vocês que vão decidir. Porque a premiação, o VMA 2024, é aberta ao público. As 15 categorias. É você que vota. É a gente que vota. O VMA tá pertinho, tá? É agora 10 de setembro. Abrirão as votações dia 30 de agosto. Eu quero todo mundo trabalhando. Não quero o corpo mole. Por quê? São 15 categorias e o trabalho não é qualquer coisa não, tá? Porque clipe do ano você vai eleger também. Artista do ano você vai eleger também. Então são categorias muito importantes. É você que vota. As 15 que vota. É você que vota. É a gente que vota. Enfim. Vamos falar rapidinho de outras categorias aqui que eu achei. Destaques aqui pra música do ano porque tem Beyoncé com Texas Holden. Tem Jack Harlow com Loving On Me. Tem Kendrick Lamar com Not Like Us. Se essa não for música do ano, tem alguma coisa de errada. Mas aí é o público que tá votando. Então tudo pode acontecer, né? Apenas meu silêncio pra você. A Sabrina Carpenter com Expresso. Também pode ser uma grande música do ano. Taylor Swift com Post Malone com Fortnite. E o Teddy Swims com Lose Control. Que essa música... Gente, hoje em dia pra saber quem faz sucesso hoje em dia é muito inexplicável. De repente vem uma Chapel Rowan. De repente vem esse Teddy Swims. E vai lá pra cima da Hobbit 100, da Billboard. O mundo tá andando bem estranho. É muito complicado explicar hoje em dia como é que acontece a parada dos sucessos. E como acontece o sucesso hoje em dia. Não dá pra explicar. Já 30 de agosto abre. Dia 10 de setembro. Vamos ver quem vai ganhar o VMA de 2024. Deus, você tá aí? Sou eu, a Margarete. Esse é o nome do... God, are you there? It's me, Margarete. O nome do filme em inglês é esse. Deus, você tá aí? Sou eu, Margarete. Obviamente ninguém ia no Brasil colocar o nome do filme desse jeito. Senão eu acho que ninguém ia ver. O nome do filme no Brasil é Crescendo Juntas. Você pode ver no Max. Eu vi ontem esse filme e achei tão bonitinho, tão fofo. Mas veja bem. Não é porque eu achei fofo e bonitinho que você pode fazer a sua unha vendo esse filme. Você pode cochilar vendo esse filme. Aliás, eu tenho um canal de transmissão no meu Instagram. Felipe Cruz. Põe aqui, por favor. Rodrigo, nosso editor. Coloca arroba Felipe Cruz. Tem um canal de transmissão que chama Peguei Grade. E eu perguntei. Me mandem dicas de coisas que eu posso falar no Peguei Grade que vocês gostariam. E uma das dicas foi. Criou uma sessão no Peguei Grade que é filmes bons pra ver bebendo vinho. Eu amei essa ideia. Mesmo ela sendo meio sem sentido. Porque dá pra beber vinho com qualquer coisa vendo qualquer filme, né? O que isso significa? Não sei. Mas aí eu pensei. Esse filme não seria muito bem pra beber vinho. É pra tomar sorvete. Então eu vou criar categorias assim. Crescendo Juntas é filme pra você tomar sorvete enquanto vê. Porque dá pra chamar todo mundo pra ver. A sua mãe, a sua tia, a sua avó, a sua irmã menor. Todo mundo. Isso aqui é um filme sobre família. É um filme sobre crescer. É uma menina. Vou contar a história pra vocês. E aí, se você acha que eu faço muito spoiler quando eu falo de filmes, você pode já parar o vídeo por aqui. O filme conta a história de uma garota de 11 anos, nos anos 70, que mora em Nova York com a família dela. Ela se chama Margaret. E sim, é ela que tá toda hora rezando pra Deus. Não com a mão assim. Eu fiz assim não sei porquê. O motivo do desespero dela são muitos. O principal é porque ela tá crescendo. O corpo dela tá mudando. O colégio tá botando pressão. E quando o filme começa, ela tá voltando de uma coluna de férias e os pais dão uma notícia não muito boa pra ela. Eles falam que eles vão se mudar de Nova York pra Nova Jersey. E ela surta. A garota simplesmente não quer ir pra Nova Jersey. Ela não quer mudar de cidade porque ela tá acostumada com Nova York. Ela tem as amigas dela. Ela tem o colégio dela. Ela, de repente, vai ter que mudar de colégio, de amigos. E ela não quer. A mãe dela é interpretada por Rachel McAdams, que tá excelente. E a avó dela, judia, que fala pelos cotovelos, é a Kathy Bates. Então, assim, já tenho aí dois motivos pra vocês verem o filme. Esse filme é baseado num livro que foi escrito por Judy Blume nos anos 70. Ele foi banido na época. Nos anos 80 teve um grupo de extrema direita religiosa cristã que pegou o livro como exemplo de imoralidade. E você vai ver o filme, são questões que todo mundo vai ter que passar por ela. Todas as mulheres vão ter que passar por ela. Tava tentando entender porque aquilo era um grande tabu nos anos 70. Dá pra entender um pouco quando você for ver o filme. Quando ela se muda, é muito engraçado porque ela encontra uma vizinha nova. Tipo uma Regina George. Ela avisa assim, sou eu aquela da casa grande lá no fundo. E ela fala, decide, essa garota, a loira, que já chega dando ordens, que ela vai fazer parte do grupo de amigas dela. E a gente tem algumas regras. Não pode usar meia. Tem que usar sutiã. A garota não tem nem peito ainda. Tem que escrever aqui no caderno qual o garoto que você quer pegar. Ah, elas têm que avisar quando elas vão menstruar. A primeira que menstruar tem que avisar uma outra. E aí a garota fica numa ansiedade. Toda hora ela tá rezando pra Deus, pedindo ajuda, pelo amor de Deus. E é engraçadíssimo, é irônico, é bonitinho, é fofo. E eu vi isso muito fácil. Vocês vão amar mesmo. E ver uma história tão bonita dessa sendo contada. Vendo o desespero de uma mãe, tentando acolher uma filha, nessa ansiedade que ela tá percebendo que ela tá se tornando adulta, é algo que toda mulher, toda mãe, quem é mãe agora vai se identificar muito, vai saber muito bem como é. Foi muito emocionante ver elas duas. Relações de pai e filho, mãe e filha. Às vezes tem algumas coisas que se repetem. E o filme é fofo, é muito emocionante e dá pra ver com todo mundo. Fica a minha dica no Max. Crescendo juntas. Beijo. Até o próximo Peguei Grade. – A inherentidade. Tchau. 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 Se inscrevam e até o próximo Нов biodiversity. Tchau. O que é isso?